Pablini tem 17 anos e foi contratada para trabalhar como recepcionista numa empresa de serviços terceirizados. Ela exibe a carteira de trabalho com orgulho. O meu salário, metade dele, mais da metade eu estou guardando para a minha faculdade, que eu pretendo fazer faculdade ano que vem. E a outra parte, um pouco, eu compro o que eu preciso e ajudo minha mãe um pouco em casa também. A gerente de RH percebeu o aumento do número de vagas do começo do ano para cá. Nos últimos meses houve uma procura maior a respeito de serviços. Isso reflete na nossa contratação, que a gente precisa recrutar mais pessoas, mais candidatos. Então, aumenta a demanda de vagas para a gente. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, no mês de abril, foram abertas 196.966 vagas de trabalho em todo o país. Em março, foram 136 mil. No acumulado do ano, são quase 771 mil empregos. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número é 3,6% menor. Mesmo assim, para o governo, isso não representa uma desaceleração. Esse número acho que é um testemunho de uma maior base, de um maior estoque de empregos. Portanto, o percentual de crescimento é natural que ele diminua ao longo do tempo. Também não há expectativa que nesse ano se gere o mesmo número de empregos do ano passado. Afinal de contas, perto de 2,7 milhões foi um histórico bastante positivo, resultado de muitos fatores. A recuperação da economia pós-Covid e a atuação do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Em abril, o setor de serviços foi o que mais abriu postos de trabalho. Pouco mais de 117 mil. Em seguida, vieram os setores de comércio, indústria e construção. Apenas o setor da agropecuária teve redução do número de empregos formais. Em abril, foram mil a menos. O setor de serviços foi o principal prejudicado durante o auge da pandemia e você teve muitas questões represadas, principalmente a questão de eventos, eventos corporativos, familiares, enfim, grandes shows. E isso acaba que vai empregando muita gente. Então, aquilo que estava no passado, que a gente não poderia, por exemplo, sair para um show, uma questão de um turismo, hotéis e tudo mais, essa cadeia como um todo vai movimentando muitos negócios e automaticamente a gente tem uma retomada daquilo que foi perdido durante os anos 2020 e 2021.